Fim de jogo! Jogo tumultuado, jogo tumultuado, jogo tumultuado, princípio de confusão. Mas o Vila Nova vence por 2x1 e está... está... na semifinal. Jogadores com muita discursão, mas... deu... Vila Nova 2x1 diante... o Duamipol. Rodrigo, Rodrigo, capitão do time, vai falar no jornal Diário do Planalto. Rodrigo, time está na semifinal, jogo difícil, mas time está desclassificado. Graças a Deus, jogamos para classificar, hoje nosso time já veio com mais peças do que o jogo passado, e hoje nosso time mostrou o que veio para o campeonato. Agora que confusão, os caras estão dizendo que o árbitro prejudicou eles, mas na minha opinião, o maior prejudicado foi a gente ainda, mas agora vamos concentrar para a semifinal. Rodrigo, gigante em campo, jogador do time do Vila, a presidente do time, Genaína. Genaína, time classificado. Amém, amém. Não, para. Muito bem, Genaína passando aqui. Vamos lá. Time está na semifinal. Time vai saindo de campo. O Gustavo que jogou muito. Aqui, Arthur, foi um gigante em campo. Time classificado, Arthur. Vamos à semifinal. Arthur passou. Falou rápido. Gustavo, Gustavo. Gustavo foi um gigante em campo. Time classificado na semifinal, Gustavo. Quando eu te falei que o nosso time era forte e que chegaria, algumas pessoas rirão de mim. Hoje está à prova. Domingo que vem é mata-mata. Gustavo, Gustavo, o time na semifinal derrubou um gigante pela frente. O time do Homem-Pol. O Vila Nova, toda massa veio para o jogo. Pelé, Pelé, Pelé. Pelé vai falar aqui no jornal Diário do Planalto, TV Diário. Pelé, mais um gigante em campo. Pelé, o time está na semifinal. É, fizemos uma boa partida e saímos na frente no placar aí, 1x0. Fizemos 2x0, os caras buscou 1. E a gente soube controlar o resultado aí, né? Mostramos a força que é o Vila aí. E vamos por mais. Semifinal está aí. Esse é fera. Jogo grande. Vamos aí, vamos mostrar a força do Vila aí na frente aí. Tá aí, Pelé. Gigante em campo. Time passou por 2x1. Venceu por 2x1 o time. Doar, meu pau. Luiz Carlos, Luiz Carlos, mais uma lenda aqui. Luiz Carlos, time foi difícil, né? Muita luta. Se não for luta, não é o Vila Nova, né? Sim, o time é um desumínio, né? Um time de raça e tradição. Jogo difícil, um time de qualidade, né? Eles deixaram de ganhar no primeiro jogo. Eu falei na preleção. E o nosso time foi bem taticamente. O que eu pedi, eles fizeram, cumpriram. Tem momentos do jogo que você vai sofrer, é normal. Mas nós saímos com a vitória e estamos preparados para a semifinal. Esse é Luiz Carlos, outra lenda. Magu, Magu, time na semifinal, Magu. Jogo duro, Alessandro Cabrinho. Quero aproveitar e falar que respeitar o Amipol é um time grande. O jogo foi duríssimo. Eles tiveram chance, hora de ganhar o jogo. A gente tiveram hora de ganhar o jogo. Futebol é assim. É um clássico, ganhamos do Amipol. Agora vamos com toda humildade em cima dos camarões para tentar mais um objetivo que é chegar à final. Obrigado aí, viu? Vai lá, Magu. Um dos... Uma das lendas do time do Vila Nova. O time passou para a semifinal, 2x1, diante do Amipol. Foi clássico, foi jogo difícil. Terminou aqui na primeira divisão. Agora ficou assim. Vila Nova e Camarões. E o time do Jovem Plan contra o Valência.